História toda do gol do Romário e depois na chuma ele já tá Jorge Luiz. Jorge Luiz, é. Olha só, quer ver? Não, e o pior seria o seguinte, como nós estamos vendo aí, a bola já tá lá dentro, ó. A bola já tá passando. Então o que que acontece? Se nessa situação o dinheiro não questionar até se o milésimo gol foi legal ou não. E que não é justo com uma carreira maravilhosa com a do Romário. É, o que eu fico pensando assim, já pensou o Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, ontem hoje...